Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo Ó gente, vendi já um monte de ovelha, ó Mas já tem um bocado de ovelha, tem ovelha a partir de chover Vamos lá Ó, ovelha de 250 E solteira, né? Ó aqui de 300 400 300 Essa grandona aí de 400 Essa aqui, tem um borrego espalhado por 400 Essa grande Essa aqui Tem um casal 350 Essa aqui tá em dia de parir E é dos berganês, né? Tá em dia de parir Se eu achar 350, não era o vento Essa marran aqui é de vitor Eu só não vou vender, eu acredito, só essa gente Mas as outras que eu disse que não ia vender, já tô vendendo Já vendi umas Essa daqui, ó Essa pretona aqui, ó 400 Essas são os berganês aí, ó 1.400 aí, ó Os borredinhos, viu? Tem marran, tem tudo Cava vindo aqui, nós negocia Nós faz negócio Todo cava que vem aqui Compra alguma coisa Zeca Maranhão comprou Zeca Maranhão é seguro O nome dele era pra ser Zeca seguro E ela põe 10 cabeças aqui De bicho aqui, ó Olha, Vitor aí Chegou na égua Bota-se pra cá, Vitor Tem marrui aí fora? Não, a gente não Vou tomar esse barco da fora Pois é, a gente tá aí Linha pra cá faz negócio Só tem Aqui só tem um que não é pra negócio Só uma mesmo Vitor, botar as pra cá, Vitor 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 Pra esbarrar, tá? Bom, Zeca tá bom Tá bom Essa aqui, gente Foi aqui que deu os dois borregos Berganês Olha o tamanho da ovelha Aí eu dei uma placentina Uma placentina, gente Ela tá Foi aplicada Tu viu, Vitor, como foi de rio? Tô Tô, velho Foi pra mim Margarida direito aqui, ó Tudo pra vender Vou dizer qual é, gente Só aquela pretona grande ali, ó Que ela tá amorada dos berganês E ela é muito grande Muito grande Eu não sei nem Se ela tem alguma raça misturada com berganê Com santa indé Mas ela é lançuda, se ela tem alguma raça Ela é muito grande Só ela mesmo que eu vou ficar com ela Pra ver os borregos dela quando der aqui Do berganês Essa aqui tá em guia do parê, ó É uma marrão Tá amorada dos berganês, ó Ela é filha do carneiro do opo Com o velho do santa indé Essa marrão aqui É filha de... Vou mostrar a mãe dela aqui Quer ver? A mãe dela é essa do buchão aqui, ó Essa mãe dela é só parte de dois, ó Eu vim do carneirinho de Fidela Irmão dessa borrega aí No São João Por quatro cento, ó William William de São José de Sabogia Sim, gente Vai lá no canal Rodrigo, JR e Sertão Não é Rodrigo, não Me desculpe Que eu era todo da velha Até um rapaz lá me corrigiu É JR, Sertão e Cultura Rodrigo é o nome do dono do canal Ó, essa aqui, ó Com dois borreguinhos, ó E quatro cento, ó Boa Dá um trato nela mesmo Separadazinha Quando tem dois assim Aí lá em JR, Sertão, gente Lá tem carneiro berganês, viu É o rei do berganês Lá tem berganês com força Ó, essa outra santa igreja aqui, ó Com esse borreguinho aqui preto Carvinha pra cá, né Faz negócio Meu zap é 83999888681 Porque eu já disse, gente Com cota da Paraíba Pra quem quiser falar de fora E quem mora aqui na Paraíba É 999888681 Falar com o Dinho Universo No zap, viu, gente Telefone é só culpado demais A gente tem esses bichos aqui É uma ruma de vídeo pra editar Tem um monte de vídeo que eu fiz já, gente Já faz bem um mês Que eu já não publiquei ainda Dejando o óleo de um bocado Porque tem época E também tem que botar no momento certo Ó, gente Já não vou ver uma grande boa Um bagando aí Um borreguinho Gente, o vídeo tá arredando o cavalo aqui Aí ele agora botou na cabeça Que vai aprender versos Faz bem uns 3 meses que ele vem treinando Não tem um vídeo que chegue Pode ir? Pode Nessa vida de vaqueiro Passa em canto apertado Veja como é corrida de boi Andando em cavalo vechado Aqui nós não se intriga Quem tiver pena da vida Não bote cavalo em gado Tá melhorando, tá melhorando Pra ver você é um dos primeiros Que tu cantou lá em casa Valeu, Vitor Valeu 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 Vamos lá. Vamos lá.